Oi gente, e aí? Chuchu beleza? Mais uma receita para diabéticos, uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. Eu acredito que muitas pessoas devem falar, ah, essa receita é uma receita muito comum, mas essa é especial. Essa eu preparei de uma forma especial com os ingredientes que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar, ok? Então nós vamos fazer hoje um arroz integral para diabético. Vocês vão ficar surpresos com o sabor que esse arroz vai ter, que ele tem, com as propriedades que ele tem de ajudar a baixar a glicose. Tem um arroz que tem um índice glicêmico muito baixo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vem comigo! Antes de mostrar os ingredientes, eu quero me apresentar. Eu sou Ulisses Veloso, sou estudante de nutrição, inscrevo para os sites Fala Sério Diabetes, Emagre Certo e Como Baixar Colesterol.com.br. Eu vou deixar aqui embaixo os sites para os quais eu escrevo, as nossas redes sociais para você seguir a gente no Instagram, no Facebook, no Pinterest, ok? E fica até o final desse vídeo que eu tenho um brinde especial para você que está assistindo esse vídeo. Vamos aos ingredientes desse arroz maravilhoso que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vem comigo! Olha, como eu disse, essa receita é uma receita muito fácil de se fazer. Arroz integral eu tenho certeza que a maioria das pessoas faz ou sabe fazer. Mas vamos lá aos ingredientes. Eu vou fazer aqui duas xícaras de arroz integral. Cebolinha picada. Cebola fica a gosto, tem gente que gosta de colocar no arroz, tem gente que não gosta. Sal nós vamos usar a gosto. Brócolis picadinho, aqui eu usei meio brócolis picado sem o talo, ok? Alho, também a gosto. E o segredo está aqui, ó. Essa sementinha. Essa semente se chama fenogrego. É uma semente que ela já foi estudada há muito tempo, há bastante tempo. Ela tem vários benefícios. Ela aumenta a testosterona, baixa o colesterol ruim, ajuda a baixar a glicose. É uma semente boa para o diabético. E dá um sabor maravilhoso no arroz, tá? Se você experimentar, eu tenho certeza que você vai gostar. Você compra a semente de fenogrego nas casas de produtos naturais, ok? E vamos precisar também, é lógico, de água para poder fazer o arroz. Vamos lá ao preparo. Bom, vamos lá. Como é de praxe, eu prefiro usar o azeite. É muito mais saudável. Mas você pode usar também o óleo de girassol, o óleo de canola. Eu prefiro o azeite. Vamos dourar o alho. A cebolinha. Também a gosto. Tem pessoas que não gostam da cebola no arroz. E aqui já vamos colocar as sementes de fenogrego. Aqui eu coloquei duas colherzinhas de café, tá? Ou colherzinha de chá. O fenogrego dá um sabor e um aroma totalmente especial. É uma semente que ela tem vários benefícios, muitos benefícios. Aumenta a testosterona, aumenta a testosterona naturalmente. Pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres. Você pode usar em forma de chá, em forma de tempero. Já vamos refogando tudo aqui. O arroz já está previamente lavado. Já lavei o arroz. Sal a gosto. E agora... O arroz e a água, né? Algumas pessoas preferem ferver a água antes. Tanto faz. Ok? Fica a seu critério. Esse arroz é muito mais saudável. O arroz integral, ele tem um índice glicêmico bem mais baixo do que o arroz branco. Além disso, ele tem todas as vitaminas que são retiradas no arroz branco, né? Todas as vitaminas e minerais estão aqui. Enquanto a gente vai fazendo o preparo, aproveita aí para se inscrever no canal. Ativa o sininho para você receber as novas receitas. Toda terça e quinta tem receita nova. Comenta aí embaixo o que você gostou. Se você não gostou, qual a receita que você quer ver no nosso próximo vídeo. Eu gosto de deixar o arroz ficar um pouquinho mais seco, né? O brócolis também tem vários benefícios para o diabético. É rico em fibras, em várias vitaminas e minerais. Vamos à água. Normalmente, para fazer o arroz branco, se coloca uma porção de arroz para uma de água. No arroz integral, como ele demora um pouco mais a cozinhar, o ideal é você dobrar. Então, se for uma porção de arroz, vai colocar duas de água. Bom, agora vamos deixar cozinhar. E já já a gente volta para mostrar o resultado. Não vai embora não, hein? Fica aí, hein? Fica até o final do vídeo, hein? Gente, voltei só para dar mais uma dica para vocês, tá? Quando levantar a fervura, abaixa o fogo e tampa. Ok? Já já eu volto para mostrar o resultado. E aí, gente? Vamos ver o resultado desse arroz. Olha que delícia. Arroz soltinho. Um aroma delicioso. Segredo para quem realmente não sabe fazer arroz. É só você meter o garfo e ver. Se ainda tiver água embaixo, deixa cozinhar mais um pouquinho. Então, está aí mais uma receita simples, fácil, saborosa e muito boa para o diabético. Carboidrato de baixo índice glicêmico com brócolis, fenogrego com muitos benefícios para o diabético. Vou deixar aqui embaixo as nossas redes sociais. Segue a gente no Instagram, no Facebook, no Pinterest. E eu gostaria de dar um brinde especial para vocês. Eu preparei um e-book com 25 alimentos para diabéticos. São alimentos que são comprovados cientificamente, que realmente ajudam a baixar a glicose. Você clica na descrição do vídeo, tem um link. Você vai ser direcionado para uma página. Você pode baixar esse e-book pelo WhatsApp ou, se você preferir, pelo e-mail. Você vai preencher um cadastro rápido e eu vou te enviar pelo e-mail ou diretamente pelo WhatsApp. Então, lembrando que às terças e quintas, às 8 horas da manhã, sempre receitas novas, dicas para baixar o colesterol, dicas para baixar a diabetes, suplementação para baixar o colesterol, para baixar o diabetes, vitaminas. E dá uma passadinha lá nos nossos sites. Tem muita informação legal, muita informação bacana, vários artigos científicos. Tudo que eu escrevo são baseados em artigos científicos. Então, se inscreva no canal para que eu possa mandar mais receitas para vocês, mais informações para vocês e compartilhe esse vídeo aí para outras pessoas que também são diabéticas e estão precisando de baixar o colesterol, baixar a glicose. Divulga aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, que você está ajudando a mais pessoas e incentivando para que a gente dê continuidade a esse trabalho. Eu sou Ulisses Veloso, estudante de nutrição, um apaixonado por alimentação saudável e estou aqui às terças e quintas, às 8 horas da manhã, sempre trazendo novidades para vocês. Obrigado mais uma vez. Um abraço, hein?